O Dodô foi uma espécie de ave extinta durante o século XVII. Conheça um pouco mais sobre a história desse animal que é um símbolo da intervenção humana e da destruição por ela causada. Ah, antes disso, porém, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para receber as nossas notificações. Todas as vezes que nós publicarmos um novo vídeo, você receberá o conteúdo em primeira mão. Originalmente, o Dodô foi confundido como parente próximo de várias outras aves, entre elas o albatroz, o abutre e o avestruz. Posteriormente, cientistas determinaram que o pássaro, na realidade, pertencia à mesma família dos pombos. Esse pássaro simpático e gorducho viveu nas Ilhas Maurício, a 1.900 quilômetros da costa africana, a leste de Madagascar, no Oceano Índico. Pouco maior do que um peru e pesando entre 10 e 20 quilos, o Dodô pertence à família Rapidai. Seu nome científico é Raphos coculatus. Ele tinha asas curtas e frágeis e, por isso, não conseguia voar. Era uma ave muito mansa e inofensiva, até porque não havia nenhum predador na ilha. Os machos eram maiores do que as fêmeas. Era uma espécie única que só podia ser encontrada nas Ilhas Maurício. Nenhum esqueleto completo desta ave foi encontrado. No entanto, os pesquisadores acreditam que ela tinha apenas de cor cinza e marrom. Acredita-se que a sua cabeça fosse desprovida de penas e que tinha uma plumagem extra em torno da cauda. A sua principal característica era o longo bico com uma ponta grande e bulbosa. O Dodô foi descoberto no ano de 1598 por navegadores holandeses. Poucos fatos científicos são conhecidos sobre o pássaro que foi visto pela última vez em 1662. Por sorte, centenas de anos depois do seu desaparecimento, cientistas estão reunindo pistas sobre a vida do Dodô. Um estudo de amostras de ossos aponta que os filhotes atingiam a idade adulta oito meses depois do nascimento, revelando uma plumagem cinza e fofa. Estes registros são resultados de relatos históricos em diários de bordo de marinheiros holandeses que tiveram contato com a ave. A tranquilidade do Dodô só durou até a chegada dos europeus às ilhas Maurício. Primeiro foram os portugueses em 1507. Mas a ação mais cruel foi a dos holandeses, que colonizaram o lugar a partir de 1598. Com a pouca alimentação dos navios, os marinheiros desembarcavam famintos e logo elegeram o dócil e saboroso Dodô como seu prato preferido. As aves foram mortas aos milhares. A extinção do Dodô aconteceu há cerca de 350 anos, menos de 100 anos depois que os humanos chegaram à ilha. A caça foi o fator principal para a extinção do animal, mas macacos, veados, porcos, cães, gatos e ratos libertados na ilha provavelmente selaram o seu destino. Sabe-se que os Dodôs depositavam seus ovos em ninhos no chão, o que significava que estavam vulneráveis aos ataques de mamíferos selvagens. Grande parte das ilustrações que representam essas aves são provenientes dos diários de bordo da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Tinha como objetivo instruir os viajantes da ilha. Uma das ilustrações mais conhecidas do Dodô é de Cornelis Saftleven e data de 1638, que parece ter sido uma das últimas feitas a partir de um modelo vivo. A variedade de cores, formas, tamanhos e pesos que as aves apresentam nos desenhos abriu discussão a respeito da possibilidade de existir mais de uma espécie com a atribuição do nome Dodô. Contudo, essa especulação foi descartada, atribuindo-se essas discrepâncias à variedade de artistas, bem como ao fato de que muitos desenhos foram feitos a partir de animais empalhados ou como cópia de ilustrações anteriores. Obrigado. Obrigado.